A Argélia começou a celebrar o 50º aniversário da independência do país do domínio da França. As celebrações vão durar um ano, até julho de 2013. O presidente Abdulaziz Buta Flika depositou nesta quinta-feira uma coroa de flores no memorial das vítimas dos sete anos e meio da guerra de libertação contra os franceses. Pelo menos um milhão e meio de argelinos morreram nos combates. A independência foi proclamada em 3 de julho de 1962, após 132 anos da presença francesa na Argélia. Os festejos começaram na quarta-feira em Argel, capital do país, com um concerto. Os argelinos ainda presenciaram uma grande queima de fogos.